Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de corrida proibida aqui, mano Então já deixa seu joinha, te inscreve no canal, mano, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo Porque hoje a gente vai fazer aqui um corrida proibida de uma marca só Pra quem não sabe, mano, a Ford tem 70 carros aqui no Forza Parece que a dona da Ford é a dona do Forza ou vice-versa, porque, né, é muito carro Então, assim, a gente vai fazer um corridas proibidas de leilão só de Ford Aqui, ó, já coloquei Ford aqui e vamos ver as paradinhas que vai vir Vamos lá, eu nem vou fazer assim, eu vou fazer em escadinha, tá, Dark? Vou fazer em escadinha Dark Esponja Nossa, vai vir uns bagulho muito doido, hein Ford Shelby GT500, 2013, tá? Graticida, viu? Muito agradecida Rokag Opa Mustang GT 2018 Ô, delícia, aí sim Piel Ford Focus RS 2017 Fuzete Opa Superdunt F450 Não, pera, faz de novo, corta, corta Não, vou cortar não, vou cortar não Corta, 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 corta Eu te pago um dezão aí, te pago um iFood, uma picão Não, é Só, você, você tinha a sua chance Você não mandou Ai, que arrombado Vamos lá É, raridade Ford Bronco 2021 Quem mais? Comet? Oi É uma Ford Bronco também Mas como tem 70 carros Ford Rockstar F150 Troft Truck A Rockstar, sabe? A Hashtag 11 Sabe qual que é, né? Speed One Oi Ford Falcon GT F351 Beleza? Beleza Mesmo se não tiver, não tem como escolher, né? Star Lord Eu Ford Mustang RTR Specs 5-2 2018 Ele ganhou o RTR, rapaziada É, até o vencedor da corrida Não, não vai Não é assim que a Amanda toca, não Não é assim que a Amanda toca, não Steel Legends Opa Também é um RTR, mas eu tenho Já veio, então eu tenho que descer um abaixo Ford ET40 MK1, tá? Corri água Faz curva G-Race Também já veio Oi FPV Limited FPV? É, a FPV Tá qualquer, né? Beleza Eu, em Troft Truck, já veio Nossa Eu vim com o melhor carro, mano Sério Eu vim com o melhor carro Tanto de curva, tanto de aceleração Ford ET 2005 2017 Ford ET 2017 Ah, mano, lixo Vai tomar benga Vai tomar benga? Que isso, mano Caramba Se souber atunar Quem sabe, quem sabe Vou tunar, vou tunar Rapaziada Deixa seu joinha, mano Metinha de likes de hoje 1832 e meio Conto com vocês É nóis Vambora Chegou mais um aqui, rapaziada Então a gente vai dar uma descida É o Black Black Cleon Black Cleon Cuid É isso mesmo Esse aqui já veio Olha Ford Shelby GT 350R Esse não veio ainda 2016 É o 2016 2016 É bom, hein? Isso aqui É bom também Vamos lá, então Partiu É, galerinha Voltamos aqui, então Para este Corrida Proibida Eu tô vendo uma bateção de cabeça Ali Uma Super Duty Versus 1 Ei, lasqueira É só você ver aqui mesmo Dark Esponja Versus Hokage Eita Mustang Shelby Versus Eita Eita, rapaz Que corrida bonita, hein? Ó, ó, ó Tá com o espírito Tá indo Filô, você tá desorientado Filô, você tá desorientado Falou cedo demais Falou cedo demais Bonito Falou cedo demais É Vamos lá Preparados 1, 2, 3 Valendo uma semifinal Você tá doido Aqui é totózinho, Hokage Considerado Isso Aqui é totózinho Para deixar ele Desorientado Vai Isso Passou cedo Olha o GT, velho Eu tô por dentro O GT faz mais pulo Percebe-se Ou não Não sei Vai tomar um totó Cuidado Tomou Jogou Vai passar Passou A briga tá A briga tá Tá quente ainda Tá quente Ih, jogou de lado Perdeu o velô Vamos ver Será que passa? Olha, mano Que corrida bonita Olha 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 Nossa Na sujeira, hein? Ganhou Na sujeira Na sujeira Na sujeira Naquele pique Biel versus Fuzete Vamos lá Ford Fox Aí, até que Não foi ruim pra você não Fuzete Vai dar um nacho Os dois Ah, não Não, não foi não Não Imagina Não se ruim Biel, dá ré Biel É no É no É no É no Biel Eita, o Biel Caiu de novo Aê, ganhei Aê, ganhei Aê, ganhei Eu sabia Vai lá Você e Fred lá Arrei o pescado Do Fred Ô, dá pra trocar Pro Biel não? Volta o Biel Que que o Biel arrumou Ó, tem até sono aqui Ó, cheio do sono O Biel caiu, eu acho Cadê o Biel volta, Biel? Eu tava brincando Seu carro é bom Ai, tá vendo? Deu mole Duas picape, então Vai lá Por que que o Biel saiu? O que aconteceu? Acho que ele caiu Eu também acho Vamos lá Ele tá aí na cama Ele caiu Fuzetti vs G-Race 1, 2, 3 Ai, de coração Lá vai FPV, filho Nossa, FPV foi Pelo Hulk é V12 Racing Exatamente Exatamente Pelo Hulk é V12 Racing Nem tá tomando a cara assim, pô É maldade, é maldade me esperar aí, G-Race Eu sou o homem é o tamanho dela Que maldade nada Maldade nada Se ele chegar perto do C Ele vai julgar o C Do outro lado do God Rage Eu sei disso Vai embora, vai embora Ó o tanque de guerra deles Acho que eu não vou, não? Ó o Hulkão do V12 Racing Ué, o detalhe O detalhe É a segunda vez que eu vou esse carro Nem precisei tornar Já vi que é a turnagem da última Já vi que é o turnagem da última Que azar que eu tenho De vir esse carro aqui Não é? Raridade vs Klingon Black Leon Black Lion Aham Entendi agora É Black Lion É o leão negro Aham Lasqueira Vamos lá É o que? É o leão, pô Vamos lá Preparado? 1, 2, 3 Ah, já coração valendo Vaga na semifinal Do Corrida Proibida E o Mustangão GT350 Shelbyzão GT350 Que é o carro do vida de jovem Daqui do canal Aham Jogando o que sabe Lindamente Pós de bronca ali Todo atrapalhado Tentou tirar o teto Pra ficar mais leve Mas não consegue E lá vai E lá vai Mustangão Fazendo feijãozão Com arroz dele Lindo De bonito Olha lá Tá honrando Tá honrando Tá honrando Ô mano Pra mim a pintura Original desse carro É linda É maravilhosa É muito linda Eu ia trocar Ah não Vou deixar o original Bonito Nossa senhora Você troca Você toma até uma voadora minha Vamos lá Eu contra Comet O que que é Tem Comet O Maibração daqui Ele mesmo Nossa senhora Aí Comet Caminhão Caminhão Não Tá justíssimo Isso aqui Tá Tá ali Comet Tu vai ser o novo Como aquele lá Que era ruim Nos procurados Ficou bom pra caramba Nem lembro Nem tantos Conta aí Vamos lá então Preparados Um Dois Três A gente já acordou assim Começa Meu Deus do céu O Sable também Arranca lá em cima O Maibração Vai sumir da ponta Mas o Sable Até que vai indo Não tá perdendo Tanto assim Só três caminhões O meu carro Tá esquisito Bom Maibração A gente vai Vai estranhando O carro dele Vai pegando Guarda de Rei Não vai entender Muito bem O que tá acontecendo O Sable Tá esquisito O Sable Foi estacionado Lá no No Event Horizon Assistindo a corrida O carro não faz tudo Tá aqui Tá aqui fazendo Arroz dele Com feijão Tudo mais Vai ficando Tranquilo Como é que um carro Desse mano Que é pra ser Um super carro Da Ford É manco Desse jeito É porque Eles não gostam É porque Como não gosta Mano Tem 70 carros Da Ford Acho que É Cobuste O nome É Cobuste Que ele chama Deve ter alguma Briguinha Tem alguém me ouvindo aí Tô classificado É porque eu tava Sobre o motor dele E olha a corrida Que já teve Na minha vida Eu também Eu também Eu também Esse carro aqui Era pra ser roubado Não tem nem como Trocar motor Tem disso Entendi não Mas vamos lá Agora é O Bial voltou Então ele vai Custiu Vamos lá E eu com o que mesmo Na outra Com o Fuzete E eu com o Fuzete Um Dois Três Aja coração Porra Rapaz O Ford O Ford Tá junto É Não tá perdendo não Fih Porra Eita 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 Retorna Cara Nossa Nem não Fih Nem não Olha o Ford Fox Ganhando um RTR Mano Oi Starlogic Que que você fez Feio Você acha que era Com a pancadão Cara Mano Eu acho que ele Achou que era Com a pancadão Não Pô Eu falei Corrida proibida Uma parte de vez Ele Ele cafundiu As coisas Mano O Ford Focus Ganhou Do Mustang RTR Que dia que você Viu isso aqui Nos procurados Só aqui No canal Só aqui No canal Microsoft O Steel Tomou de W.O. Então Vamos lá É É É É É Nossa É o Dark Esponja Versus O Black Lion Vai lá Ah não Versus J.Race É o J.Race Mano Tem algo de errado Nesse carro meu E eu não sei O que é Você vai contra eu Mano Você vai contra eu Querendo falar não Mas já falando Você vai contra eu Mano Que zeracém Lichoso Desse carro Eu não sei o que é Meu pai É o que é Não falei nada Caramba Hein Eu vou tentar Eu vou tentar fazer um negócio Para E aí, ó lá, tá atunando de novo, véi? E aí, irmão? E aí, véi? Tô mesmo, tô mesmo. Mano, o carro tá um lixo, véi. Esse aí que é o youtuber de vocês. Mano, é um Ford GT, mano. Esse carro era pra tá num dos top, véi. Eu não tô entendendo isso. Ô, Mark, se chama 3.5 EcoBoost, o nome disso aí. O Dark, agora você fala pra ele que carro que eu tava, então. Fala aí. Vamos lá. Valendo a primeira vaga da final. Um, dois, três. Gerrês versus Dark Esponja. Dark Esponja sai na frente, arrancada violenta. E o V12 Racing já tá buscando. E o V12 Racing vem com tudo, meu irmão. Ele vem, eita, jogou por dentro, tacou o amiguinho pra fora e tava fazendo a curva dele. Tá fazendo a curva dele, meu filho. Tacou o amiguinho pra fora e foi com tudo. Vai. Fazendo a curva, levando o Dark Esponja. É, rapaz, haja coração. Gerrês aí que ganhou de mim com o Venom F5. Ganhou de Venom F5, mano. E o de 917, antiga. É, antiga, mas de alemães, né? Me respeita. É, mas é antiga que tá pra trás. É, Gerrês é o primeiro finalista com 5 mil carros. É, ainda tá de V12 Racing não, daí tem 3.5 V12, tá? Oi? E o Kiko? 6.5 V12, não. Olá, Biel. Eu, você e o GT500 aqui, o GT350. Vamo lá. Essa vai ser massa. Pera aí, rapidão, já deixei até pra preparar aqui. E aí, que eu tô com o meu aparelho e não dá um Mustang. Tá legal. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamo lá. Um, dois, três. Ah, a decoração aí ficou mais uma coisa, hein? O Microsoft vai pulando na frente. Enquanto isso, o GT350 vai buscando e vai passando, cara. Que isso, pô? Ai, o GT350. O Shelby vai vingando com o seu motor. Aquele V8 maravilhoso, o 3.5 push. Vai tentando correr atrás. Vai dar atrás de prejuízo. Divide curva com ele. Vai se tornar na frente, mas assim... Né? Agora ele vai vim com tudo. Tá vindo atrás dele. Tá fazendo a curvinha de boa. Tá na calma. O Microsoft vai tentando manter a frente. Vai segurando o Black. Enquanto isso, o Microsoft... Enquanto isso, o Biel tá lá atrás. Isso tá assistindo. Mas... Eita, que que foi isso? O Black perde. O Black traciona aí perto, cara. Que isso? O Microsoft vai ganhando. E vai pra final o Microsoft. Que isso, cara? Mano, foi complicado. Foi complexo. Falar de vocês foi normal. Foi ou não? Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. O que foi mais difícil? Manter o carro na frente do Black ou manter o carro? Foi manter o carro na frente. Manter o carro na chuva. Você viu que eu não quis sujar o Black. Porque se eu sujasse... Eu também não quis sujar o Michael. Aí... Mas deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Agora vamos pra final. Fui pra final nos trancos e barrancos, né? Trocando a tonagem, mas fui. Tati. Conta aí. Vambora, hein. Um, dois, três. E a gente já tá passando já, hein, Tarek. Se liga aí, hein. É, ué. Tem jeito não. Vai ter que se garantir na curva, vamos. Vambora. Cadê o narrador? Os dois narrador tá na final. E o narrador tá correndo, filho. Duvinha na frente. É, tá aqui. Se não pega o narrador, ó. Vambora. Tem que acelerar o V2 aí. É, mas tá... V2 já é pro boost. Continua sendo forte de ET, filho. Continua sendo forte de ET, filho. Não acredito que eu levei, mano. Nem o que é esse carro manco, não. Serão. Sinceramente, eu acho que dava o Fred. Hã? Eu acho que dava Fred. Mas eu sigerei esse. É. É isso aí, galera. Atual campeão do Tio Sofa. Tinha que ser careca, cara. Não dá pra ser careca. Ô, careca. E é que seisão que você prometeu pra nós deixar tu ganhar. Ah, seisão aí, velho. Arrombado. Mano, deixa o like. Valeu.